A posição de Trendelenburg reverso, ela é o inverso do que todo mundo pensa. A gente pensa que o reverso seria ele de cabeça pra baixo? Não, o reverso é ele de cabeça pra cima, porque o Trendelenburg lá, ele definiu que o paciente tinha que ficar com a cabeça pra baixo. Se o Trendelenburg é reverso, a cabeça do paciente tá pra cima, tá? Então, não esqueçam que é o contrário, tá? A posição de Trendelenburg reverso, ela também é conhecida como proclive, tá bom? E quando que a gente utiliza ela? Mantém as alças intestinais na parte inferior da cavidade abdominal, reduz a pressão sanguínea cerebral, cirurgias do abdômen superior, cirurgias cranianas, exames e cirurgias do pescoço. Então, pensem o seguinte, se eu, vamos supor que aqui eu tenho uma pressão intracraniana alta. Sabe a pessoa que tem pressão alta e aí ela tem um monte de problema? Então, imaginem que isso tá acontecendo dentro da cabeça do indivíduo. Se mais sangue, maior aumenta a pressão, mais pressão eu vou ter. Então, se eu promovo essa inclinação, a gravidade automaticamente vai puxar o sangue pra baixo. Então, o corpo vai ter que fazer uma certa força pra mandar o sangue pra cima. Então, isso vai fazer o que? Vai reduzir a pressão intracraniana. Por quê? Porque eu não tenho tanto sangue, assim, pra circular aqui em cima. Diferentemente do que acontece aqui. Às vezes, a gente tem queda de pressão intracraniana. E aí, a gente faz o que? Abaixa a cabeça do paciente pra que o sangue venha aqui, ó, pra região da cabeça. Tá bom? E aí, favoreça, né, o aumento da pressão intracraniana. Então, são duas posições diferentes com indicações diferentes. Por isso que é importante. Imagina você, né, com um paciente com a pressão intracraniana elevada. Aí, por algum motivo, você posiciona ele de forma incorreta e coloca ele de Trendelenburg. Então, você vai aumentar ainda mais a pressão intracraniana do paciente. Tá? Então, essa foi nossa aula de posicionamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.